Wake me up before you go, go, já deixa o like pra essa ombreira, gostaram né? Wake me up before you go, go, já vai deixando o likeão da brilhosidade, wake me up, uuuh! Gostaram da minha ombreira, né? Olá, pessoas brilhosas, malemolentes e todas trabalhadas na ombreira. Sejam bem-vindos de volta, welcome back to meu, o seu, o nosso Tietchanio. E hoje é o seguinte, gente, eu trago pra vocês um top 10 óleos finalizadores que são paixão da minha vida, que eu sou simplesmente apaixonada por eles. Então hoje você vai ver um top que tem produtos acessíveis de mercado e farmácia e tem produtos também profissionais. Então se você estava procurando, né, óleos finalizadores indicados para todos os tipos de cabelo, todos os óleos dessa lista têm proteção térmica, são siliconados, ou seja, eles ajudam a blindar o fio, ajuda no selamento das cutículas, auxilia a reduzir o frio, selar essas pontas duplas. Podem ser utilizados com o cabelo úmido ou com o cabelo seco, porque todos eles possuem proteção térmica. Então, ó, já fiz um resumão pra você, tá? Então já deixa o like nesse vídeo. Se você tá chegando por aqui agora, você já não me conhece, eu tô falando esquisito hoje, não é mesmo? Seja bem-vindo a esse canal. Meu nome é Karol Kiyoko, sou pós-graduada em Tricologia e Cosmética. Tô aqui na internet desde 2010 fazendo vários conteúdos babadeiros pra te auxiliar a entender como é que funciona esse universo cabelístico. Então se inscreva, comente, compartilhe, porque toda vez que você engaja aqui no conteúdo, o YouTube entende que você ama de paixão esse canal e te entrega notificação de lançamento se tiver vídeo novo por aqui. Lembrando que esse vídeo é um vídeo feito gratuitamente, eu peço pra você que deixe o seu like, né, porque toda vez que você deixa o like, quanto mais likes tem um vídeo, mais o YouTube entrega esse vídeo na plataforma e mais pessoas podem conhecer o nosso canal e assim a gente pode crescer aqui dentro do YouTube, tá certo? Então muito obrigada pelo like de vocês. Vamos falar de óleos finalizadores. Óleos finalizadores com silicone. Teve uma época que todo mundo falava mal do silicone, que o silicone não prestava. Aí depois houve uma onda no TikTok que agora o que não presta é o óleo capilar, mas tem que ter silicone, enfim, gente. Posso dizer pra vocês que minha primeira experiência com silicone, né, ainda quando eu era criança, eu comprava aquele do bicho da seda, que era silicone parafina pura naquilo, né, pra poder realmente reduzir o frizz do cabelo e deixar o cabelo bem mais, assim, brilhoso, né. Então aquilo era praticamente um vício, né, eu passava, assim, sem moderação nenhuma. E posso dizer pra vocês que o silicone, ele é um excelente ingrediente pra um cabelo muito poroso, né, ele promove uma emoliência, cria uma película em volta do fio, então deixa ali o cabelo muito mais brilhoso porque ele reflete a luz, também auxilia na fixação dos tratamentos, né, Então o silicone, gente, é simplesmente sensacional, tá? Ele não é um ativo, assim, como um extrato de plantas, ele também não é derivado da parafina, o silicone é diferente, mas o silicone é simplesmente espetacular. Bom, tem gente que não gosta, né, acha que pesa o cabelo, mas olha, se você nunca usou, eu te indico procurar pelo menos um dessa lista que você vai realmente se apaixonar. Então começando, no décimo lugar aí, um silicone que você encontra com facilidade, é um finalizador, né, eu tô falando de silicone agora, meu Deus, por quê? Você encontra com facilidade em mercados e farmácias e é uma marca que tem esse finalizador, que é 5 em 1 e é super leve. O valor dele fica aí em torno de 15 até uns 20 reais, mais ou menos. Estou falando do óleo finalizador 5 em 1 de 13m. Esse óleo aqui, gente, ele é muito leve, ele é um óleo antifreeze e ele fala aqui que ele tem um blend de óleos, isso é verdade. Na fórmula dele você encontra óleo de coco, de argã, de macadâmia, que auxilia, né, também a nutrir os fios. Então ele fala aqui que ele nutre, ele controla o fios, o frio e o freeze, ele alinha as pontas, recupera o brilho e restaura a maciez. Ele é um óleo, gente, que tem que ser usado pouquinho, tá? Geralmente eu aplico na mão e espalho no cabelo e assim é um brilho maravilhoso, ele tem um cheiro bem gostoso e é um produto que tem 120ml e você consegue encontrar em qualquer farmácia e mercado também. Ele não é um óleo liberado para a técnica low pump, porque ele não contém somente o silicone, ele contém a parafina também, mas ele é muito leve, gente. Eu gosto desse óleo da 3M, não sei porque que o povo fala tanto mal de 3M, mas eu curto bastante e ele tinha que estar aqui no décimo lugar. Depois, em nono lugar, um óleo que já foi mais barato, tá, gente? Eu já paguei bem mais barato nele, a gente encontrava ele por R$4,00, R$5,00 e agora tá custando em torno de R$12,00, R$13,00, mas ele ainda é realmente muito bom. E a marca não tem só ele, ela tem vários das linhas, né, dos potões. Esse aqui, gente, é o Nasca Origem Arrasa Com... Arrasa Miga Com Ceramidas, acho que esse é o nome dele, né? Arrasa Miga Com Ceramidas. Esse finalizador, gente, ele é muito bom, muito bom mesmo. Eu estive lá no lançamento dele, foi 2019, 2018, se não me engano, né? Eu participei da campanha onde eles foram lançados. E assim, gente, ele é muito bom. Ele tem proteção térmica, tem proteção solar, é um reparador de pontas que é muito bom. Ele é pequenininho, dá pra você levar na bolsa e tem um cheirinho muito gostoso. E ele tem também, gente, de argã, tem de coco, tem o da linha de caixas. Esse aqui, ele é o da linha de ceramidas e também mel. E ele tem um cheirinho que tem um mel, assim, é tão gostoso, gente. Ele é um silicone que ele é intermediário. Eu não sinto ele tão leve, mas eu não sinto ele pesar tanto. E pro meu cabelo, vale super a pena cada centavo e dinheiro investido nesse silicone, tá? Eu espero que a Nasca nunca tire ele de linha porque ele é muito bom. Ele também não é um silicone liberado low pool, mas é engraçado que é a fórmula dele, né? Além de ter o silicone que ajuda na proteção térmica, como eu disse pra vocês, todos eles têm silicone, né? Tem a parafina também que eu amo pro meu cabelo, que, nossa, blinda o meu cabelo que é uma loucura. Mas tem também alguns óleos interessantes. Então a gente encontra aqui o óleo de abacate, um óleo também de germem de trigo. Tem uns óleos bacaninhas aqui. Óleo de semente de girassol também. É uma fórmula, assim, bem acessível que tem uma composição muito boa, hein? Então tinha que estar aqui também nesse top. Depois, subindo um pouco nesse top aí de valores, a gente tá falando de um óleo que custa em torno de 40, até uns 60 reais, mais ou menos, que, pra muitas pessoas, foi porta de entrada desse universo cabelístico para alguma marca, né? Um pouco mais profissional. Estamos falando do óleo sublime semidilino de alfa barf. Todo mundo já experimentou um desse em algum salão. Ele tem aquele cheiro característico, né? Que é uma coisa mais amadeirada, um perfume masculino. E ele é um óleo que, por mais que ele seja amarelo, todo mundo tem medo de amarelar o cabelo, mas ele não amarela o cabelo. Ele é super leve, né? No início de tudo, primeiras vezes que eu testei alfa barf, eu tinha muito medo desse óleo pesar o meu cabelo, né? Mas eu aprendi na época com um cabeleireiro que passava no meu cabelo úmido e depois escovava. E, gente, o meu cabelo fica simplesmente maravilhoso com esse óleo. Eu tenho algumas outras versões desse aqui que é o Crystal Liquid que ele fala que é um óleo capilar condicionante. De fato, gente, ele é tudo isso. Ele é muito bom. Eu tenho, acho que, a versão capilar, perfume capilar dele, eu tenho uma outra versão também que é uma aguinha rosa que eu posso trazer resenha pra vocês que eu acho que eu nunca trouxe. Mas esse óleo, ele vale muito também o investimento, tá? Eu acho que já é o segundo que eu tenho dele porque ele é realmente muito bom. Eu só não me lembro se ele é liberado do low pool, tá? Eu vou deixar o adesivinho aqui se for ou se não for liberado porque realmente eu não tenho mais a caixa dele. A caixa que vem as informações, tá? Mas esse óleo, gente, de alfa parfe é muito bom. Se você não conhece alfa parfe, esse óleo pode ser a porta de entrada para um conhecimento cabelístico aí porque, gente, ele é muito bom. Se você já testou esse óleo, deixa aqui embaixo nos comentários. E agora, um óleo que custa um pouquinho mais do que R$50, né? Um óleo também que a primeira vez que eu experimentei eu fiquei simplesmente apaixonada. Minha mãe ama essa linha. Estou falando de Natura Ecos Patauá. Esse óleo que, inclusive, é um novo, tá? Da embalagem nova que eu comprei pra trazer resenha aqui no canal de novo, né? Porque eu já tenho uma resenha antiga da Ecos Patauá. E ele é um óleo que ele tem esse Patauá em sua fórmula, né? Além do silicone, ele promove esse fortalecimento dos fios. Então, ele fala aqui que ele é anti-enfraquecimento, que é uma linha vegana e que ele tem ação térmica também que vai proteger o seu cabelo aí das fontes de calor. Cabelo quatro vezes mais forte. Gente, ele é um óleo tão suave, ele é um óleo tão leve, ele é tão gostoso e é muito cheiroso, né? Essas linhas de Natura, gente, o que que é isso? Natura, que cheiro é esse maravilhoso? Eu sou apaixonada por Natura Lumina e essa linha que foi uma das primeiras, né? Ela veio antes de Lumina, ela é simplesmente maravilhosa, tá? Esse óleo, eu indicaria aí pra um cabelo que está mais enfraquecido, tá certo, gente? Que busca fortalecimento pra um cabelo quebradiço, ele é muito bom porque ele não pesa demais o cabelo, sabe? Ele é um óleo bem leve, é maravilhoso e vale também cada centavo investido. Então, óbvio que ele também tinha que estar nesse top. Em sexto lugar, Deus é Pai, que a marca ainda não tirou esse óleo de circulação do Brasil. Antigamente, tinham mais opções dele, e agora parece que só tem uma, né? E repito pra vocês que ele é um dos óleos mais babadeiros que eu acho que muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo já utilizaram. Estou falando do óleo Extraordinário de Euseve. Gente, que óleo maravilhoso, né? Esse óleo aqui tem um blend, na verdade, de vários óleos preciosos e que deixa o cabelo super maravilhoso. Então, ele é um óleo que tem 100ml, pode ser utilizado por todos os tipos de cabelo. Ele é um óleo liberado low pool, tá aí que tem... Nossa, gente, tem muita coisa aqui. Tem vários extratos, óleo de coco, óleo de semente de girassol também. Nossa, gente, assim, é uma fórmula realmente muito, muito boa, com cheiro característico aí de Euseve, né? E eu espero do fundo do meu coração que Euseve não modifique esse óleo porque ele é muito bom. Antigamente, eu tinha outras versões, né? De cachos, outras flores e tal. E aí, Euseve foi tirando e ficou só ele. Infelizmente, parece que ele é o único óleo sobrevivente de Euseve, porque na gringa tem vários óleos de Euseve. E aqui, ele foi o único que ficou. Então, Euseve, por favor, não tire ele do mercado. A gente ama ele. Ele tem um cheiro muito gostoso, uma textura muito gostosa. Ai, que cheiro gostoso. Eu classifico ele como um óleo aí com uma textura intermediária. Ele não é tão leve, mas também não é tão pesado e você utiliza bem pouco porque ele rende bastante. Ele é bem concentrado. Então, assim, Euseve, por favor, atendo meu pedido, não tire essa beleza do mercado, por favor. em quinto lugar, um óleo que, olha, vou te falar, viu? Eu estava na Beauty Fair quando ele chegou ao Brasil e a fila era simplesmente gigantesca para a pessoa comprar uma versãozinha pequenininha dele. E sim, eu tive o pequenininho e, olha, entra ano, sai ano e ele continua sendo um dos óleos que eu mais utilizo. Tem a versão tradicional e tem a versão light. Eu, no caso, tenho as duas. Tô falando de Moroccanoil. Se você... Tá até tendo pelo de cachorro aqui. Se você é das antigas aqui, Meninas Secrets, Karen Bachini, Camila Coelho, Camila Coutinho, né? As blogueiras mais antigas aí que já faziam um vídeo, né? Bora, Colega Shopping, né, gente? Quem que nunca teve vontade de comprar em Bora, Colega Shopping? Com certeza, você teve vontade de usar um produto Moroccanoil porque todo mundo só falava dele. E assim, gente, ele tem aquela fragrância característica de Moroccanoil que, na época, muitos tentaram copiar. Eu lembro que uma fragrância muito próxima era do Ienza OM, né? que eu simplesmente amava. Ienza tinha um óleo, né? Eu acho que hoje ele ficou um óleo pequenininho. Mas eu lembro que entrava ano, saía ano. Eu ia na Beauty Fair comprar, né, o óleo da Ienza que era muito parecido com esse. E assim, gente, ele é simplesmente maravilhoso, né? Ele tem uma concentração de argã na versão tradicional que é um pouco mais pesada, né, do que a light. Mas ele é demais, tá? Sabe, gente? É esse óleo que é o óleo de Marrocos, né? Extraído lá do Puro Marrocos, coisa chiquérrima, né? E ele é um óleo simplesmente maravilhoso que deixa meu cabelo ser doce. Se eu quero ficar com o meu cabelo bonito, é só usar esse óleo aqui. Eu gosto de aplicar com o meu cabelo úmido. E aí eu seco o cabelo, depois eu pego umas gotinhas e vou aplicando no cabelo. Porque ele realmente, mesmo o light, pode pesar alguns cabelos. Esse meu aqui é a versão grande, grandinha mesmo, maravilhosa. Tinha a composição dele, simplesmente desapareceu. Mas ele fala aqui que é do puro azeite de argã para o seu cabelo. E, gente, ele é realmente muito bom. É caro, é sim. Eu acho que hoje ele deve custar em torno de uns R$250, mais ou menos. Está aqui no nosso top. Depois, em quarto lugar, uma linha, gente. Eu acho que é essa linha por completo, né? Que eu quero trazer resenha para vocês, que eu sei que tem gente que sempre pede, mas acaba que na correria eu não consigo juntar o dia certinho para testar, mas eu vou trazer no canal para vocês. Essa linha tem um óleo também tradicional e tem a versão light, que é a minha paixão. Estou falando de Oil Reflections de Vela. E eu preciso resenhar essa linha porque o meu Oil Reflections, o pequenininho, está indo embora, tá? Esse óleo aqui, gente, ele traz muito brilho para o cabelo. Na verdade, a linha Oil Reflections de Vela, ela é para isso, né? Para trazer luminosidade para os fios. Então, tem a versão tradicional do óleo que eu também tenho e tem a light. E a light, gente, ela é maravilhosa. A composição, inclusive, do light, tem um óleo de camélia aqui, né? Tem os silicones que vão promover a proteção térmica. Tem gente que diz que eu odeio esse óleo, tem gente que diz que é apaixonada. Eu posso dizer para vocês que eu sou apaixonada. E quando você espalha na mão, ele vem essa fragrância de coisa chique, de vela, porque você vale so much. É um óleo que, quando você busca nas promoções aí na internet, né? Você consegue achar num preço até bom. Esse pequenininho aqui, esse meu é o de 30, eu acho que esse meu é de 30, né? Você encontra por 40 e poucos reais, encontra em kits que vem ele de brinde, né? E tem o grande também. Posso dizer para vocês, seguramente, que é um óleo maravilhoso, é um óleo super leve, que não pesa o cabelo. A versão tradicional dele dá uma pesadinha a mais, não é aquela coisa tão, né, pesada. Mas é um óleo que vale muito o investimento. Inclusive, tem aquela técnica, né, no cabeleireiro famoso do Rio de Janeiro, né, o Lotufo, que ele ensina. Você aplica tantos pumps, aplica isso, aplica aquilo. Eu acho que é gastar muito óleo, né, mas no final, o cabelo fica realmente muito bonito. E, gente, vela é vela, né? Não adianta. E eu vou aproveitar e vou deixar aqui no box de informação para vocês, cupons de alguns dos óleos que eu mostrei aqui, tá? Óbvio que a gente não tem cupom de tudo, você tem que também pesquisar no Google para saber qual que é a loja mais pra cima da sua casa ou qual que é a loja que está tendo promoção, mas eu vou deixar uma loja que tem, a gente tem que cupom de desconto, você pode achar alguns kits da Vela que vem esse óleo de brinde, tá bom? Tá aqui no box de informação. Depois, em terceiro lugar, um óleo que quando chegou no Brasil, eu me apaixonei de cara, gente, não tinha como não me apaixonar por ele. Ele é simplesmente maravilhoso, eu uso doses bem moderadas dele, porque de vez em quando ele desaparece, de vez em quando ele volta, né, às vezes volta na promoção e eu fico louca com ele, que é o Keraziz Keramid Ampoly Extrame Vela de Red Celo. Keraziz tem dois finalizadores em óleo, na verdade, agora até chegou alguns no Brasil, né, que tem de outras linhas também, mas os tradicionais de Keraziz tem esse aqui, tem o da versão rosinha. Esse aqui da versão vermelha, ele é pra um cabelo mais danificado, o da versão rosinha, ele é pra promover mais sedosidade pro cabelo, mas esse aqui, gente, no... Keraziz, esse aqui eu simplesmente amo, ele é um óleo caro, eu acho que ele beira aí mais de uns 100 reais, e às vezes a Lanela usa, né, que é distribuidor oficial de Keraziz no Brasil, a gente consegue encontrar com muitas promoções, que eu vou deixar no box de informação aqui pra vocês, e a gente também tem cupom de desconto, tá? Mas tudo de Keraziz tem um cheiro muito bom, e esse óleo, gente, não é diferente, né, ele tem uma fragrância bem suave, uma coisa mais floral, e deixa o meu cabelo um brilho, tudo de Keraziz, sela muito as cutículas, é um óleo simplesmente maravilhoso, tá? Eu acho que Keraziz tinha que trazer essa versão aqui de um galão e é muito bom. E na composição dele a gente encontra, né, aquele composto de queratina, que Keraziz traz, Kera significa queratina e Cis de sistema, né, não é primo de Kerastase, é diferente, né, mas tem aí a queratina também, que auxilia no fortalecimento dos fios, então esse óleo é maravilhoso, gente, eu simplesmente amo, e tá aqui no terceiro lugar, ganhando a medalha de bronze. Em segundo lugar, ganhando aí a medalha de prata, um óleo também que entra ano, sai ano, ele é maravilhoso. O dia que eu comprei ele, eu dormi com ele, eu tomei banho com ele, eu jantei com ele, gente, eu só queria falar dele, que é Elixir Ultime de Kerastase. Nossa, Carol, mas eu achei que ele fosse o primeiro lugar, mas meu amor, ninguém ganha do primeiro lugar, o primeiro lugar está em minha mente, no meu coração, ninguém vai ganhar, né? Elixir Ultime de Kerastase, tem óleo de marula em sua fórmula, é um óleo que há um tempo aí atrás, ele fez 10 anos, né, Kerastase, tem assim, uma paixão por ele, eu também tenho uma paixão por ele, né? Inclusive, esses dias pra trás aí, lançou uma edição especial, né, do Pride, LGBTQIA+, né, que tem aqui na frente o rótulo colorido. Eu tenho uma versão também do Dia dos Namorados, eu sei que o Elixir Ultime, ele está sempre assim com rótulos de festividades, né? Então, o do Dia dos Namorados, eu tenho, que ele tem um rótulo vermelho, né, mas é o mesmo óleo, eles só mudam realmente a embalagem, tá? E ele é maravilhoso, tá, gente? Eu acho que são 100ml, caríssimos, né? É um óleo que custa aí, liberando 200 reais. E pra mim, gente, ele é um óleo, assim, intermediário. Ele não é tão grosso, ele não é tão leve. Eu acho que o óleo mais grosso que eu trouxe aqui pra essa lista, eu acho que pode ter sido do Moroccanoil, tá, gente? Mas essa lista também tem óleos, assim, que você pode dosar. Então, o Elixir Ultime, você pode aplicar muito no seu cabelo, né? Se você tem um cabelo muito poroso, você utiliza uma quantidade maior, você tem um cabelo mais fino, uma quantidade menor, né? Ele, pra mim, funciona de várias formas. Tanto com cabelo seco, quanto cabelo úmido, quanto no Day After, ele é maravilhoso. E ele tem essa fragrância de Elixir Ultime, meu Deus. Ai, meu Deus, Kerastase! Ai, gente, é caro, mas, olha, é maravilhoso, tá? Esse óleo aqui, realmente, Kerastase tem que se orgulhar dele. Porque se eu tivesse feito um óleo... Olha, se eu fosse uma marca que tivesse feito um óleo desse, eu ia botar esse óleo lá nas alturas, gente. Você não ia ter noção da chatice que eu ia ser com um óleo desse, tá? Ele é maravilhoso, é um óleo também liberado low pool e que pode ser utilizado por todos os tipos de cabelo. E ganhando agora a medalha de ouro, um óleo que está no nosso coração, que a gente sempre vai amar, foi inspirado num óleo que saiu do mercado há muito tempo. É, ele saiu já tem alguns anos aí, né? E que eu era apaixonada e que daí, quando veio a minha linha, eu tinha que me inspirar nele, tá, gente? E aí ele ficou simplesmente sensacional, ganhando o primeiro lugar e puxando o saco da minha própria linha. Porque se eu não puxar o saco, ninguém vai puxar, não é mesmo? Estou falando do óleo cresce, resiste, de left, com o Karol Kyoko, tá? O único defeito desse óleo é que ele é pequenininho, Ele é 40ml e olha que ele ia ser 30ml, ia ser menor. Infelizmente, a embalagem de 30ml estava indisponível no mercado e a gente fez a versão de 40ml e depois, eu meio que me arrependi, eu acho que a gente podia ter feito a versão de 1 litro dele, tá, gente? Porque ele é um blend de óleos simplesmente maravilhoso e que você vai usando, vai usando, vai usando e que deixa o cabelo muito perfumado, sabe? Eu acho que esse óleo, ele acaba que funciona como um perfume capilar. E na fórmula dele, além do silicone, né? Ele tem o óleo de alecrim, o óleo de damasco e ele tem essa fragrância que mistura um pouco o damasco, mistura um pouco o alecrim, né? Todo mundo que passa fala assim, eu sinto muito esse cheiro de alecrim e ele é um óleo muito suave, muito gostoso, gente. Ele não pesa em nada o cabelo e ele é pra finalização mesmo, né? Aquele óleo que você deixa na bolsa pra promover um brilho a mais pra aquele cabelo que tá muito opaco, tá muito ressecado, ele é sensacional. Olha, dona Left, eu vou falar pra você, viu? Esse óleo, ele é paixão da minha vida, tá, gente? E ele não é um óleo muito caro, tá? Então, também, gente, a gente não podia trazer uma versão de 3 litros dele porque ia ficar muito caro, né? Porque a tecnologia dele é muito boa, realmente. Ele é um óleo bem concentrado. Então, o valor dele no site da Left é em torno de R$29,00, mais ou menos, tá? Sendo que a gente também tem cupom de desconto. Então, vou deixar no box de informação aqui pra vocês essa belezinha que tá em primeiro lugar nesse top e no meu coração. Esse é o óleo pra deixar na bolsa, tá, gente? E é óleo pra você, ó, comprar e recomprar muitos anos porque ele é absurdamente maravilhoso. Então, gente, é isso, não é mesmo? Vou até passar meu óleo aqui agora, né, gente? Porque, ai, eu dela simplesmente sensacional. Se você assistiu esse vídeo e quer mais tops aqui no canal, se você ama tops com 10 produtos, com 20 produtos, com 50 produtos, deixa aqui embaixo nos comentários, meu Deus, que cheiro maravilhoso. Se você possui algum óleo que eu mostrei aqui nesse top e você quer comentar, comente tudo, fala pra mim o que você acha, se você usou, o que você achou, se você gostou e fala pra mim também se tem algum óleo que eu não trouxe pra esse top que você acha, você tem certeza que tinha que estar por aqui, tá certo? Comente, curta, compartilha. Então, obrigado por ter assistido esse vídeo. Fiquem com Deus. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.